Bom dia, Alegria! Estão todos bem dispostos aí em casa. Aqui no estúdio é só boa disposição. Eu e o Miguel trazemos mais jogos, mais diversão, mais brincadeiras. Ou seja, tudo o que vocês gostam e nós também. Sim, e hoje vamos ter um super quiz. Sama-se, qual é a coisa, qual é ela. E na segunda parte vamos ter o jogo Zincana das Palavras. Ok, já vieram aqui os nossos meninos, o Aldi e a Deolinda? Venham aqui, por favor. Olá, estão bem dispostos? Sim, estamos bem. Pode segurar o microfone enquanto falar? Estão bem dispostos? Sim, estamos bem. Boa! Preparados para o jogo? Sim, estamos preparados. E gostam de adivinhas? Sim, gostamos mesmo. Vamos então jogar qual é a coisa, qual é ela. Eu e a Nívia vamos ler algumas adivinhas. O primeiro a carregar nestas bolas sonoras pode responder. Ao todo são seis adivinhas. Preparados, vamos a isso. Vamos dar as bolas a elas. Sim, para carregar. A primeira adivinha vai ser, qual é a coisa, qual é ela que cai de pé e corre deitada? A chuva. A chuva. Sim. A resposta correta. A certíssima, sim. E a segunda adivinha. Qual é a coisa, qual é ela, um animal que tem todas as vogais no nome? O Aldi primeiro. O Aldi, sim. Qual é a coisa, qual é ela, que vai e vem, vai e vem e deixa branco tudo que era negro? A borracha. Está correta. E a quarta adivinha. Qual é a coisa, qual é ela, que sabe e explica todas as palavras, mas nunca as pronuncia? Adicionar. O dicionário. O dicionário, está correto. E a seguir. Qual é a coisa, qual é ela, que cai no som, fica amarela? O ovo. O ovo, está correto. A última adivinha. Qual é a coisa, qual é ela, que nasce grande e morre pequena? O lápis. O lápis. Boa! As respostas são corretas. Estão tudo de parabéns. E agora? E gostaram do jogo? Sim, gostaram. Já brincaram? Alguma vez? Já brincaram? O jogo de adivinha? Foi aonde? Na escola? A Adelinda foi a primeira vez, né? Eu já, muitas vezes. Ah, por isso, dominou este jogo corretíssimo. Sim. E agora vamos chamar o professor Alderico, que nos vai desmontar, ou seja, explicar melhor o significado destas adivinhas e dar respostas. Olá, professor Alderico. Olá, Miguel e Nívia. Olá a todos aí em casa também. Hoje estou aqui para vos ajudar a entender melhor algumas destas adivinhas. Qual é a coisa, qual é ela, que vai e vem, vai e vem e deixa branco tudo o que era negro? É a borracha. Porque quando passamos uma borracha num papel, o que estava escrito fica apagado, ou seja, fica tudo branco. Qual é a coisa, qual é ela, que nasce grande e morre pequeno? É o lápis, porque à medida que vão usando os outros lápis na escola, que precisam de afiar, o lápis vai ficando cada vez mais pequenino, até deixarem de conseguir usá-lo. Qual é a coisa, qual é ela, que sabe e explica todas as palavras, mas nunca as pronuncia? É o dicionário, porque é nos dicionários que podemos encontrar o significado de todas as palavras através da leitura. Mas, claro, o dicionário não fala, então não pode pronunciar, ou seja, dizer as palavras. Muito obrigada, professor Alderico. E será que o Miguel consegue responder a esta adivinha que eu preparei? Qual é a coisa, qual é ela, que vai acontecer já já a seguir? Eu sei, eu sei. Com certeza que é o intervalo. Nós voltamos já já a seguir. Tchau, até já. Olá, estamos de volta. Nesta segunda parte, as nossas crianças vão ter de dar corda aos sapatos e saltar muito na nossa gincana das palavras. Sim, e eu tenho aqui estes sacos, um para cada um. Vocês vão ter de entrar em cada saco e aos pulinhos conseguir encontrar as palavras que nós escondemos pelo estúdio. Ao todo são seis palavras. Quando tiverem encontrado todas as palavras, cada um vai explicar qual é o significado da palavra ou palavras que encontrou. Tem aqui os dois sacos. O saco para Deolinda e este saco para Alder. Vamos começar. Entrar no saco. Vamos ver isso. Podemos começar então? Sim, então vamos ver isso. Começar. Ainda já encontrou uma boa. 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 Seis. Falta mais duas. Deolinda. Acho que falta mais uma bola. Alder já encontrou quantas bolas? Dois. Dois. Falta mais. Mas a Deolinda também ainda vai poder procurar. Cinco. Com calma, com calma, com calma. E vamos ver quantas bolas que elas encontraram. Deolinda vai contar as bolas que ela encontrou. Uma bola. Sim, uma. Duas bolas. E três bolas. Boa. E agora o Alde também vai contar as bolas que ela encontrou. Uma bola. Duas bolas. E três bolas. E três bolas. Sim, o Alde encontrou três bolas e a Deolinda também encontrou três bolas. Bem, agora vamos ver as palavras que o Alde e a Deolinda encontraram. Vamos começar com o Alde. Alde vai abrindo as bolas. Depois, para ver qual é a palavra que o Alde encontrou é a curiosidade. Pode mostrar para a câmera? Pode mostrar para a câmera? Eu seguro. Sim. O Alde encontrou a palavra curiosidade. Então, Alde, o que significa a palavra curiosidade? A palavra curiosidade significa querer aprender mais coisas e explorar. Sim. A palavra curiosidade é querer saber mais coisas e aprender e explorar. Está correto. Agora vai abrir mais uma bola. Eu vou segurar para cima. A segunda palavra qual é? Imaginação. A segunda palavra que ele encontrou é a imaginação. Então, Alde, o que significa a palavra imaginação? A palavra imaginação significa conseguir criar ideias ou histórias criativas. Boa. Está correto. E mais uma, a última bola. Qual é a última palavra que ele encontrou, Alde? Coragem. Boa. Coragem. Mostra a câmera. Isso que precisamos. E o que significa essa palavra coragem? A palavra coragem significa a palavra... Conseguimos... 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 Conseguimos enfrentar os medos e os perigos. Conseguimos enfrentar os medos e os perigos. Boa. Boa. É uma palavra que eu acho que todos nós precisamos, não é, Miguel? Com certeza. E agora vamos para a vez da Deolinda. Deolinda. Vamos abrir a primeira bola. Sim. A primeira palavra que encontrou. Força aí. Quer ajuda? Eu ajudo. Ok. Vamos ver qual é a primeira palavra que a Deolinda... Qual é a primeira palavra? Felicidade. Felicidade. Mostra para a câmera. Sim. Felicidade. E o que significa essa palavra? Sensação de alegria. Sensação de alegria. É como estamos agora. Sim. E o que nós precisamos. Sim, também. E agora a segunda palavra. Segunda palavra. Qual é a segunda palavra que ele encontrou? Força. Ela encontrou. Eu ajudo. Força. Isto aqui está um pouco duro. Qual é a segunda palavra que encontrou? Generosidade. Generosidade. E o que significa? Generosidade. Significa que... Miguel, ajuda. Pode ajudar? Aldi, Aldi pode... Aldi, Aldi ajuda. Aldi pode... O que significa a palavra generosidade? Ou a Deolinda já sabe? Partilhar com os outros. Sim, partilhar com os outros. Sem esperar. Sem esperar. Em troca. Nada em troca. Boa. É isso. É a resposta correta. E vamos ao... Bola. Vamos ver. Pode tentar, se não conseguir. Boa. A última. A última ela conseguiu. Qual é a última palavra? Aventura. Aventura. E o que significa essa palavra? Experiência. Experiências. Sim, experiências. Eu estou muito feliz. O que isso significa? Estou mostrando o quê? Eu estou feliz. O que significa? Experiência. Ah, mais, mais. Alguém que está feliz, alguém que está contente, alguém que está muito... Muito o quê? Muito exageradamente empolgada, divertida. Alguém que mostra sentimento é? Alguém que mostra sentimento de... Experiências. Experiências emo... Emocionais. Emo... Boa. Difícil, mas conseguimos. É um pouco difícil, mas ela conseguiu. São experiências emocionais. Sim. Então... Gostaram do jogo? Sim. Foi difícil, fácil? Mais ou menos. Mais ou menos. Fácil e difícil. Sim. E... Aldi. Também mais ou menos. Mais ou menos. Então as expressão iguais. Mais ou menos. Muito obrigado, Aldi e Deolinda. Foi muito divertido receber-vos no programa. E temos estes meminhos para vocês, por terem vindo participar no Aprender a Diak. aqui. Para Aldi. Para Aldi. Para Aldi. E... Para Aldeolinda. E por hoje é tudo. O Aprender a Diak vai de férias, mas na Zemei vão poder continuar a ver as repetições. Nós esperamos voltar em breve com mais programas e mais jogos, sempre em português. Aproveitamos para deixar uma palavra de agradecimento ao Café de Dili, ao professor Rodrigo e a todas as crianças que participaram neste programa. Sim. E até já. Voltamos a encontrá-nos em breve. Sabem por quê? Porque na Zemei Aprender é Diak! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti